E aí, bebês? Uuuuh! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então ele era um clão, então. Hoje eu vou gravar um challenge. Um challenge. Um challenge. Um challenge. Meu Deus. Um challenge! Vocês me pediram. Jessica, como você grava os seus challenges? Como você edita os challenges? Como é que você faz pros challenges? A gente quer saber, quer saber, quer saber. Gente, tô meio surtada hoje, tá dando pra notar. Então. Então, amigos. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu gravo challenge. Uuuuh! Pra começar, eu arrumo a câmera. Vamos lá. Vou debulter. Ela tá presa aqui, então eu vou levar ela assim. Minha mãe me deu algo muito legal. Que é pra eu fazer de fundo. Porque ela tava vendo porque... Olha, mas assim. Eu tava gravando, gente. Eu pegava pano. Literalmente pegava pano e pendurava, assim. Pra eu fazer de fundo. Então, sem desculpas. E aí eu uso a minha iluminação. E eu gosto muito. Eu sei que tem muita gente que faz só com iluminação. Dessa. Mas eu gosto muito de manter assim, ó. Nessa... Nessa porta aqui de casa. Que a iluminação é top. É top, amigos. Hoje eu decidi fazer um challenge, que é a música. Quer falar da minha beleza. Eu vou falar pra tu. Quer falar da minha beleza. Que eu vou falar pra tu. Ele era um clão, né? Esse challenge eu vi minha amiga fazendo. Agora eu sou linda, maravilhosa, Ju. E aí decidi fazer esse challenge. Que eu achei muito engraçado. Que ela faz... No meio da challenge. E eu vou fazer esse challenge. Só que pra fazer esse challenge... Deixa eu pôr aqui. Eu coloco minha cadeirinha aqui. Pra fazer esse challenge, eu preciso anotar exatamente em quais partes da música. E quais movimentos da mão eu vou fazer. Então, essa é a parte que eu acho mais difícil. Mentira. Mais precisa. Você tem mais o que fazer. Então eu vou pegar meu caderninho. A gente vai ouvir a música juntos. E a gente vai ver o que eu vou fazer agora. E aqui eu vou escrever. Entendeu? Por exemplo. Challenge. Da... Beleza. Que é o nome da música. E aí eu vou ouvir a música. E eu coloquei quantos toques eu preciso fazer. Então eu vou pegar meu telefone e não te ouvir a música. Muitas vezes eu escrevo na nota aqui. Do celular também. O que eu vou fazer. É... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Aqui tem um... Uma ideia. Isso que é um challenge que eu já fiz. Aí você vai escrever. Ok. Vem. Aí na palavra vem eu faço a sobrancelha. Aí na palavra seus eu coloco a pele base. Aí assar. Ah, esse é o da Belha Fera. Agora vamos pôr a música pra gente ter uma noção do que fazer. Quantos toques dá pra fazer, ó? Um, dois, três. 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 E pra você é só nada. Aí a mudança final. Ouvindo aqui eu percebi que os toques são nas palavras beleza, então e tu. Então eu vou escrever aqui no meu caderno nove vezes as palavras beleza, então e tu. E na décima vai ser a hora que eu vou trocar de roupa e arrumar o cabelo, trocar o cabelo e tudo. Que vai ser a jogada final. Vocês estão entendendo? Sabe quando passa o challenge e aí faz só a maquiagem e no final voa e se transforma inteira? Então é isso que eu tô falando. Vai ser a décima. Agora eu vou decidir o que eu vou fazer, cada passada que eu vou fazer. Fios são nove toques. O primeiro eu vou fazer a sobrancelha. O segundo eu posso fazer base na pele. Contorno. Feita. Um olho. Um olho. Você vai vendo que tá acabando e você já fez quase só na maquiagem e você vai dividindo tipo metade batom, a outra metade. Agora o negócio é colocar as passadas de mão. O que eu vou fazer em cada um? Eu gosto muito de usar aquela passada básica, que é aquela pra cima, pra baixo, pro lado pro outro, porque ela dá mais um efeito de mágica. Mas se usar só ela, fica muito repetitivo. Então eu costumo começar com ela e ir trocando. Eu gosto muito do clique também, da passada de clique, que é aquela que você vai estralando o dedo. É tudo na hora da edição. Vou mostrar pra vocês como é que eu edito também. Gosto muito daquela que bate assim, gosto bastante, que toca no olho. Eu também gosto muito. E agora eu vou decidir e mostro pra vocês o final. Aqui eu decidi. Eu não sei se vocês vão entender, porque é o jeito que eu escrevi pra entender. Passada direita, que é passar a mão pelo lado direito. Passada esquerda, passar a mão pelo lado esquerdo. Passada de baixo pra cima, que vai ser com as duas mãos de baixo pra cima. Eu vou instalar os dedos, que vai ser os dois primeiros juntos, assim. Depois eu vou instalar só de um lado esquerdo, só do lado direito. Depois eu vou tocar com os dois dedos nos olhos, pra eu tocar os cílios. Depois metade de uma mão numa boca e metade de outra boca. E aqui eu troco de roupa e me transformo. Deu pra entender? Provavelmente não. Mas eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu gravo, tá? Gente, é muito rápido. Então eu tenho que fazer um movimento muito rápido. E eu costumo fazer mais de um movimento. Eu faço toda a continuação do que é que eu preciso. De novo. Pronto, aí agora eu vou fazer a sobrancelha. E aí eu já volto. Então, o legal do challenge é o cabelo na sua cara não se movimentar. Mas pra mim fica um pouco difícil porque eu uso franja e a minha testa é muito grande. Então eu não gosto de deixar meu cabelo todo pra trás. Então, você que está fazendo challenge, tente não deixar cabelo na sua cara. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É isso, gente. Quando o challenge é muito rápido, assim, é bem mais fácil. Porque você maquia e já faz o que você tem que fazer. A jogada. Quando o challenge é cantado, tipo challenge, se vocês quiserem eu faço pra vocês um dos challenges que eu faço de princesa. Aí ele é um pouco mais demorado. Então se vocês quiserem que eu trago o challenge da Rapunzel aqui pra vocês, como eu vou gravar. A gente vai deixar uma meta aqui de 15 mil likes. Se a gente bater, eu trago. Amigos, aí agora pra você dar um efeito legal, é bom você pegar a base. E fazer, tipo, pontinho ou desenhos, às vezes eu coloco o coração, pra ficar diferente. Às vezes eu coloco a base clara um pouco mais escura pra ficar um degradê, pra ficar legal e ficar diferente. Muito rápido. Olá, amigos. Olha que beleza. Olha que gracinha. Não é todo dia que a gente pode ver uma pessoa tão bonitinha assim, né? Vou sair assim na rua. Vamos lá. Vamos lá, meus. Vamos lá, meus. Isso, amigos. Agora, deixa eu dar um G dessa minha cara. Eu tô parecendo um fantasma. Fiz metade de um olho. Nem sei se eu curti muito. Mas, vamos ver. Agora eu finalizei a maquiagem. Vou fazer a última parte. Parte pra roupa e pro cabelo pra fazer a finalização. E vai de são. Oiê. Eu troquei de roupa, coloquei um vestidinho. Eu procuro sempre roupa que vai ficar legal aqui em cima. Porque não vai aparecer, né? O corpo inteiro. É tudo igual. E eu ganhei esse vestido da Miss Lola, muito bonitinho. E resolvi colocar ele. Porque ele é bem da tom da minha pele. Mas com a maquiagem toda rosa. Então, eu acredito que vai ficar bem legal. Tcharam. Agora, o meu cabelo. Pra ficar mais legal. Eu gosto sempre de ou começar o cabelo preso. E terminar com ele liso. Ou começar o cabelo pra trás. Jogar pra frente. Ou começar com ele liso e vir enrolado. Porque eu acho que fica diferente. Fica legal. Fica bonito. Vamos terminar. Porque eu já quero editar. Porque eu quero soltar esse vídeo agora no Instagram. Que já são quase sete horas. Olá, olá, olá. Então, agora eu vou vir editar. Eu costumo editar. Eu vejo que muita gente digita pelo computador. Em coisas bem chiques e maravilhosas. Mas eu edito pelo InShot. Que é um aplicativo. E pra mim ele é bem simples. Aqui tem uns rascunhos. E eu já dei uma editada. Mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como eu fiz. O segredo é o corte. É você cortar na hora exata. Então eu vou mostrar pra vocês os cortes que eu faço. Tá vendo? Quando eu passo pela passada no olho. Eu costumo cortar bem aqui. Quando a minha mão tá na cara. E da outra eu já jogo a mão mais embaixo. Porque fica essa passada, ó. Entendeu? Ó. Do outro lado é a mesma coisa. Eu corto. Olha a diferença. Eu corto quando tá aqui. E já corto aqui. E aí fica essa passada. E eu tento sempre deixar... Igual. Aqui eu fiz um pequeno erro. Que eu não fiz essa passada. Só que como era uma passada de baixo pra cima. A mão. Não deu nem pra ver, ó. Quando é estala. É um pouco mais difícil pra mim. Por causa do meu cabelo. Pode perceber que muda. De acordo com... Deixa eu estar ali pra vocês. A minha testa. E fica um pouco mais difícil. Quando eu coloco o cabelo presente. Porque o cabelo meio que muda. Por isso que é bom você ficar com ele pra trás. Mas eu não gosto. E é bom você deixar... Nem tem efeito. Você pode perceber, ó. Esse símbolo aqui. Quer dizer que eu não coloquei efeito nenhum. É só o corte mesmo que tem seu certinho. Aqui em Canvas. Você consegue mostrar exatamente, ó. Como você quer. Se você quer dar zoom. Se você quer dar menos zoom. E aí você pode deixar o vídeo inteiro, por exemplo. Por isso que eu gravo longe. Porque se eu quiser... Você... Se eu quiser... Por exemplo. Que fique mais próximo eu posso deixar. Que fique mais próximo. Se eu quiser que fique mais longe eu posso deixar também. Então eu gosto de fazer isso. Pra fazer o corte é muito simples. Quando eu corto eu venho aqui, ó. Por exemplo, aqui. Aí eu venho cortar. E aqui eu posso decidir onde eu vou cortar. Ou até mesmo aqui, ó. Se eu quiser cortar aqui mesmo. Eu clico aqui. Tá vendo? Essa passagem aqui foi bem importante, ó. Tá na mesma altura. Porque só mudou o cabelo. Então na hora que eu fui girando um pouco a cabeça aqui. Eu já cortei pra cá, ó. E depois meus poses. Nada demais, gente. É bem facinho eu editar aqui. Depois eu gosto de vir editar o filtro. Eu coloco a música aqui. Os filtros eu edito aqui. Que eu ajudo a coloração, ó. Contraste, brilho, temperatura, cor. Vou ajustar aqui. Depois eu coloco meu nome aqui no cantinho. Que dá pra fazer pelo enxote também. Salvo e posto no Instagram. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês querem que eu gravo o challenge da princesa. E mostro aqui pra vocês. Não esquece nossa meta de 15 mil likes. Deixa aqui no comentário o que mais vocês querem ver aqui no vídeo. Eu obrigada por estarem aqui. Eu amo vocês. E até o próximo vídeo. Ah, e me deixa aqui vários comentários que vocês querem nos próximos vídeos. Que eu quero saber. Beijo. Tchau.